Os militares abordaram este carro que era conduzido por um homem que já foi preso outras vezes por tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Souza Lima, zona rural de Poços. No veículo, com a ajuda de cão farejador, foram localizados seis tabletes de maconha, pesando cerca de 5 quilos. Além de um pequeno tablete também de maconha e um saquinho com sementes da droga e também uma arma de fogo. Aqui é o Tenente Edivaldo, comandante da Companhia Tático Móvel de Poços Caldas. Hoje pela manhã, nossa equipe de patrulha rural, em operação na zona rural de Poços Caldas, abordou um veículo suspeito. E da abordagem, nós conseguimos apreender a arma de fogo, calibre 380, numeração raspada. E aproximadamente 5 quilos, 5 quilos de maconha. Na operação, nós contamos com o apoio da equipe Tático Móvel e da equipe Roca.